Fala galera, aqui é o Abut do vídeo e hoje eu estou aqui de volta pra zerar Insatia, velho. Esse joguinho de minhocas carnívoras que devoram outras minhocas carnívoras. Seguinte, eu parei na fase 12, que é uma das últimas fases. A fase déjà vu. Depois tem a 13, 14 e a 15 e acabou esse joguinho maneirão. Então hoje, se tudo der certo, a gente vai zerar Insatia. Então se você gosta dessa série de Insatia, quer mais vídeos desse jogo no canal, deixa o like aqui embaixo, deixa o like, clica ali no botãozinho de gostei. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho pra receber todos os vídeos do canal e me siga no Instagram que tá aparecendo aqui embaixo pra você conversar comigo que eu respondo todo mundo lá. Bora dar um play e bora jogar Insatia pra gente zerar esse joguinho maneirão. Vamos lá, déjà vu. E pra quem não lembra, essa daqui é a primeira fase desse joguinho maneirão chamado Insatia. Nossa, caraca. Só que agora a gente tá mais experiente. Mas, mano, caraca, velho, tô ferrado. Meu Deus, mas eu consegui eliminar. Agora a gente tá mais experiente, a gente tem mais habilidades. E, mano... Nossa, eu preciso usar essas habilidades pra vencer dessas minhocas gigantescas que morri. Mano, calma. Calma, 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 calma. Bora voltar. Meu Deus do céu. Tá, a gente precisa usar a adrenalina pra ficar mais fácil, só que não tá dando certo. Entrou. Acelerou, soltou. Foi, vamos devorar tudo. Tudo, 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 tudo. Boa, boa. Virou. Consegui devorar. Vão devorando até eliminar ela. Consegui. Pega essa também. Beleza, mano. Fiquei gigantesco. Deu certo. Tô aprendendo a jogar. Agora pega. Nossa, não vai conseguir eliminar. Ai, caraca, ferrou. Consegui, boa. Ai, mais um pouquinho, só abanho um pouquinho. Sai daqui. Só mais um pouquinho e consegui. Eliminei três. É eliminar quatro. E a gente fez a partida. Caraca, velho. Nossa, já tô pequeno. Ele tá maior kill. Eliminei. Eu tenho um pouquinho de fase difícil, velho. Eliminei as quatro e consegui vencer a fase doze déjà vu. E o amiguinho aqui falou impressionante. E olha só, a gente consegue continuar a fase? Que massa, velho. Deixa eu ver aqui o que eu faço. Vamos tirar um pouquinho aqui? Tá. Eu fiquei pequenininho. Não consegui ficar muito grande porque as outras minhocas acabaram comigo, velho. Vou tentar comer aqui o restinho dela. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Talvez os desenvolvedores deixaram alguma coisa aqui no mapa. Tá, pelo jeito... Não tem nada. Salve as caudas. Já salvei a cauda e sou o último sobrevivente. Beleza, não tem mais nada. Vamos para a próxima fase. A vida não é apenas bebida e boliche. Agora eles irão te comer. É temporada de caça. As pulgas e infelizmente você é uma delas. Tente escapar dessa festa antes que seja tarde demais. Vá para a parte de cima da caixa. Dizem que tem café grátis lá. Não entendi nada, velho. Escapar. Tô lascado. Se mova com as setas. E use as setas para pular. Pulou. Pulou. Caraca, velho. Ai, tô ferrado. Que demora. Meu, todo mundo quer me comer. Não, sai daqui. Como que eu faço? Deixa eu ver o negócio. Ah, eu consigo andar. Não é só pular. Eu consigo andar. Tá, beleza. Vamos dar um super pulo. Beleza, vamos andar um pouquinho. Pula. Pulei. Agora vamos andar. Eu tenho que ir subindo, seguindo aquela... Ui, saca, uma coisa que me acertou. Eu tenho que ir seguindo essa flechinha aqui. Vamos dar um pulão e vamos andar agora. Quando chegar alguma minhoca, eu desvio dela. Quanto será que eu tenho que andar? Venha para cá. Tá, beleza. Ai. Meu Deus. Caraca, velho. Eu tenho muita minhoca. Pula, senão eu tô ferrado. Mano, tem muita minhoca aqui. E eu tô lascado se elas me comerem. Vai dar um mega dum. Pulão. Foi? Eu acho que eu tô chegando. Mano. Fode dessas c... Não acredito nisso. Ela tá vindo. Pula, 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 pula. Consegui vitória. Meu Deus do céu, velho. Agora essas coisinhas fofa está segura. Essa coisinha fofa está segura. Beleza. A boot nós teremos de testar seus gostos e sensos de beleza. Nós desenvolvemos uma nova substância. Nós a chamamos de gosma. É capaz de absorver pequenos insetos e replicar sua própria estrutura com os micro-elementos necessários. E esta se propagando rapidamente também. Nós precisamos avaliar o gosto. Quero dizer, coma em frente à câmera. Vai experimentar. Mano, vamos lá. Beleza, pelo que eu entendi... Ui, caraca. Nossa. Eu tenho que comer essa bolha. Mas... Caraca, velho. Ela come tudo. O que eu faço? Tá. Ela vai se alimentando. E ela vai lá e explode. E vira um monte de bolinha pequenininha. Daí eu tento comer ela. Ela está se reproduzindo. Então eu venho aqui. E vou comendo as partes dela. Vai comendo as partes dela. Nossa, mas eu estou muito pequeno, cara. Eu estou muito pequeno. Meu Deus do céu. O que eu faço? Deixa eu comer essa daqui. Porque eu preciso crescer um pouquinho. Eu preciso me alimentar da gosmona gigantesca. Só que essa gosmona gigantesca, ela consegue se alimentar de mim. Então eu preciso comer ela quando ela se dividir e ficar pequenininha. Logo, logo ela se divide. Enquanto isso eu vou crescendo um pouquinho. Porque eu não estou grande o bastante. Olha aqui, uma pequenininha. Nossa, não conseguiu me comer. Ferrou. Meu Deus, cara. Meu Deus. Sai daqui. Deixa eu comer um pouquinho a rabeto dessa amiguinhinha aqui. Está complicado aqui. Nossa senhora, cara. Meu Deus. Meu Deus. Eu não consigo. Fui eliminado. Calma aí. Aí, ó. Acaba com ela. Acaba com ela. Ai, 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 ai. Eu não acredito nisso, velho. Ela vai se reproduzir ali em cima. Pelo amor de Deus, cara. Rapto, rapto, rapto. Come, 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 come. Agora está dando certo. Come. Corre nessa outra. Agora aqui não vai dar. Nossa, aqui não deu mais. Beleza. Eu acho que eu consegui pegar uma grande quantidade da bolota, hein. Da gosminha, da ameba, da moeba, da bolota alienígena. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Meu Deus, cara. O que aconteceu? Ela vai se reproduzir. Ela já se reproduziu. Mas o que é isso? Meu Deus do céu. O que eu faço? O que eu faço? Ai, caraca, velho. Vai lá, come lá. Come lá que aqui tem uma moebinha para comer. Beleza. Diminui bastante a força dela. Come, come, come essa gigantesca. Nossa, ela vai comer. Deixa eu pegar um pouquinho aqui também. Ela vai se dividir de novo. Eu acho que ela vai ter que comer de novo. Ela vai ter que comer de novo. Ela vai ter que se dividir novamente, será? Meu Deus. Olha lá, lá em cima. Tá certo. Ela vai ter que se dividir novamente. Gente, meu Deus do céu. Come, come ela, come ela, come ela. Boa, 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 boa. Ela vai se reproduzir. Ela vai ficar bem pequenininha, velho. Não, não acredito que ela não vai conseguir crescer. Aqui, deixa para ela. Meu Deus. Vem para cá, bolota. Vem para cá se reproduzir. Eu vou comer tudo. Comer tudo. Boa. Posso comer e dar. Vou dar a minha parte para ela ali. Eu vou passar perto dela. E vou dar um pouquinho de cauda para ela. Aqui, ó. Ai. Nossa Senhora, cara. Agora ela vai. Meu Deus. O que eu faço? Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Vai conseguir. Vou conseguir. Vou conseguir. Vou conseguir. Vai. Vai. Bota só aquela lá. Meu Deus. Meu Deus. Venci. Venci. Meu Deus. Que fase difícil, galera do céu, velho. Eu sofri para vencer essa fase. Não quero nem continuar mais. Galera. Zerei o jogo. Zerei o jogo. Fase 15. É a última. Aqui é a fase 15. Que é a última fase. Que vocês já conhecem. Porque eu joguei no primeiro dia. Para mostrar para vocês. E ela é o seguinte. Você pega esse negócio. Vai comendo todo mundo. Estou com habilidades. Como que pega? Pega aqui. Não pega. Aqui. Vai dar. Vai dar. Vai dar. É câmera lenta. Muito massa. Carregou. Solta. Vai eliminar todo mundo. Só não se elimina. Galera. Zerei. Insate. Mano. Que massa. Fui desde a fase da primeira fase. Cheguei na última fase. Que é a fase 15. Estou muito feliz. Muito feliz mesmo. Esse jogo aqui. É extremamente legal. Muito massa mesmo. Obrigado pelo apoio. A todo mundo que curtiu a série. Esse jogo faz muito sucesso no canal. E é graças a vocês. Que gostam muito dessa série. Insate. O jogo que mais faz sucesso no canal. Muito obrigado mesmo. E o legal. É que eu gosto muito de jogar esse jogo. E é um prazer imenso. Jogar com vocês. Esse jogo ele ainda está em fase de testes. Só que logo logo. Logo logo eu digo. Esse ano ainda. Vai ser lançado oficialmente na Steam. Velho. Eu vou ser um dos primeiros a comprar. Porque eu quero muito esse jogo. E ver tudo que eles fizeram. Nesse joguinho maneirão. Porque com certeza quando eles lançarem. Vai ficar muito massa. Eles vão fazer o modo online. Não sei o que eles vão fazer. Mas eles vão conseguir deixar. Esse jogo muito massa. Galera. Muito obrigado por assistirem. Deixa o like. Se inscreve no canal. Me sigam no Instagram. Porque lá eu respondo todo mundo. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu. E tchau.